A covid-dezenove é uma doença que, por enquanto, não tem cura nem vacina. Até aqui, os médicos têm usado medicamentos que apenas controlam os sintomas e previnem outras infecções. Mas, no fim, segundo os especialistas, o que faz a diferença é a imunidade de cada um. E é por isso que algumas pessoas, a maior parte de grupos considerados de risco, não resistem e acabam falecendo. É o caso de quase seis por cento dos infectados pelo coronavírus em todo o mundo. Mas, é grande o número de pessoas que contraíram a covid e conseguiram vencer a doença. O número de recuperados supera os cinquenta por cento do total. No Brasil, cerca de quarenta por cento das pessoas estão curadas. E algumas falaram conosco no quadro Por Trás dos Números, que começou a ir ao ar em março aqui na Bande News FM. Meu nome é Helena, eu tenho trinta e três anos, eu sou médica. Meu nome é Hudson Ricardo Alves dos Santos, tenho quarenta e três anos. Eu sou natural de Cubatão, litoral paulista. Rafael Dutra, quarenta e um anos, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Meu nome é Felipe Torelli, eu sou arquiteto. Meu nome é Mariana Salib, tenho trinta e seis anos, venci o coronavírus. Uma das características da covid que mais chama atenção nos relatos é a falta de um padrão com relação aos sintomas. Algumas das pessoas que contraíram a doença quase não sentiam diferença ou apresentaram sintomas leves. Eu sentia muito mais dor no corpo, dor de cabeça e uma febre bem baixa. O fôlego faltava quando eu falava muito, quando eu fazia algum tipo de esforço, mas nada que me deixasse desesperada. Na quinta-feira eu comecei a ter uma dor de garganta, um mal-estar, mas muito pouquinho. Quando eu fui ao mártico, realmente eu estava com vírus, né? Mas eu estava assintomático, eu não sentia quase nada. Por outro lado, há casos de quem teve complicações mais sérias. Algumas das pessoas ouvidas pela Band News FM foram internadas em estado grave e viram a morte de perto. A médica disse pra mim, eu vou te internar agora. Eu já estava com uma tóxica, eu não conseguia mais respirar. Eles desceram com a maca, foram correndo pra área da UTI e eu só escutei o médico gritando. Não fala nada, só respira. E eu comecei a me bater porque eu não conseguia respirar. Ele meteu a máscara na minha cara, apertou. E eu tentando tirar a máscara, brigando porque eu queria respirar. E ele subiu em cima de mim e falava, não faz isso, respira, não faz isso. E aí eu não lembro de mais nada. Essa foi a última cena que eu me recordo. Eu acordei 22 dias depois. Eu fiquei 22 dias entubado, precisando do oxigênio das máquinas. Meus pulmões não conseguiam funcionar. Também me deu problema nos rins. Tive que fazer hemodiálise. Logo após eu acordar, fiquei ainda mais 4 dias na CTI. Paradas cardíacas, em meu quadro, foi um dos mais graves que aconteceram aqui em Porto Alegre, até então. Quem enfrentou a Covid-19 e venceu, também faz questão de enviar um alerta. E destaca a necessidade dos cuidados que precisam ser tomados por todos para evitar que a doença faça mais vítimas. Se cuidem. Eu sou jovem, eu não tenho problemas de saúde e eu passei por maus bocados. Você pode contrair o vírus e nem perceber que contraiu, mas você pode trazer para dentro da sua casa e contaminar um parente seu e ele ser tão grave quanto eu fui. Foi um milagre eu estar aqui hoje. Tem que se cuidar, tem que lavar as mãos, tem que passar álcool gel. Se tiver que sair na rua, tem que usar máscara. A única maneira da gente conseguir controlar isso de maneira que não sobrecarregue os serviços de saúde são as medidas comportamentais. Para que a gente fique firme e consiga vencer essa guerra que a gente vai vencer. E para que a gente fique firme e consiga.